Programa Momentos de Meditação, Apoio Cultural, Estúdio de Beleza Nisse Lima, especializado em alongamentos, cortes, maquiagem, manicure e depilação, 99987 0555, JJ Veículos, compra, venda, troca, consignado e financiamento, Avenida Ricard Teixeira, 603, Andradas, Tradicional e Pizzaria, receba nossas delícias em casa, 3731-5959 ou 99222-9686 Biscoitos, come, come, visite nossa loja de fábrica e se surpreenda com a qualidade e variedade, Rodovia MG 455, Bairro Barreira, Tchãozinho Gessos, molduras lisas ou decoradas, florões, sancas e forros, Informações, 3731-1735 ou 99987-6460 Faculdade, Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais Informações e matrículas, 99986-6756 Salão cheias de charme de Núbia Paiva Agende o horário pelo WhatsApp 99952-8081 Avenida Mário Lanzani 654 Olá, aqui é a Paz de Cristo, alcance você aí agora, este é o programa Momentos de Meditação, programa oficial da Primeira Igreja Assembleia de Deus aqui em Andradas, Eu sou o pastor Izaquiel, mais uma vez estou aqui para transmitir uma palavra do coração de Deus para o teu coração No livro de 2ª Reis, capítulo 6, versículo 5 e o versículo 6, assim está escrito Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse Ai, meu senhor, porque era emprestado Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar Então, Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro Veja, o contexto aqui, daquilo que eu li, retrata a história do profeta Eliseu, onde ele tinha uma escola de profetas E o lugar havia se tornado pequeno, era necessário ampliar o lugar para atender toda a demanda daqueles que caminhavam para um aprendizado, para exercer um ministério E aí, aqueles homens se reuniram, para então cortar alguns troncos de árvores e iniciar uma obra E eles pediram para que o profeta Eliseu o acompanhasse Importante isso, porque eles não queriam partir para um trabalho sem a presença do seu mentor, do seu orientador, do seu mestre Na vida, nós precisamos também aprender que é necessário nós caminharmos com pessoas que possuem experiência de vida Experiência no trabalho, experiência naquilo que se aplica a fazer Nós precisamos caminhar com aqueles que vai estar olhando e observando se estamos fazendo certo ou errado Isso é necessário para ganharmos tempo, para adquirirmos experiência e para não fazermos errado Porque se fizermos errado, é dois trabalhos de parar, consertar o erro e iniciar novamente Então, eles sabiam que era necessário a presença de Eliseu ali com eles Eu tenho convicção que é um desejo de Deus colocar pessoas no seu caminho Que vai levar você a crescer, que vai agregar valores à tua vida Que vai permitir que você seja orientado Moisés, quando ele estava lá no deserto, conduzindo o povo de Israel Que era uma multidão incontável, milhões de pessoas Sim, milhões de pessoas O seu sogro Getro foi visitá-lo E ver com seus próprios olhos Tudo quanto o Senhor havia feito através de Moisés E quando ele vê Moisés sentado, sozinho, julgando as causas do povo o dia inteiro Até anoitecer Getro decidiu dar conselhos, orientações a Moisés Getro naquele momento foi um mentor para a vida de Moisés E ele, debaixo da orientação de Deus, falou para Moisés E isso é muito pesado essa carga para você Você não pode levar sozinho Então você levanta aí pessoas para estar ao teu lado Pessoas capazes, pessoas de boa índole Pessoas que vão caminhar na tua visão Pessoas que possam liderar cinquenta, cem, duzentos, mil pessoas E aí, essas pessoas vão julgar as causas pequenas E as mais graves, trarão a você E Getro foi, assim, um instrumento de Deus para a vida de Moisés E Moisés entendeu isso Acatou o conselho do seu sogro e aplicou E o resultado foi extraordinário Então que você possa entender Sozinho A gente, na vida É... Não fazemos nada Nós dependemos um dos outros E precisamos de pessoas que possam nos dar bons conselhos Não entra nesta conversa Em que muitas pessoas falam E falam na ignorância Dizendo que se conselho fosse bom Não se dava, se vendia Isso é... São palavras de pessoas que querem caminhar sozinhas E aí as dificuldades virão E aí tudo vai ficar mais difícil E até porque no livro de provérbios está escrito Que nós devemos aprender Com os conselhos Na multidão de conselheiros há sabedoria Tá? Então pensa a Deus Que coloque no seu caminho Pessoas que vão te ajudar Pessoas que você vai É... Receber delas valores e experiências Que vai levar você a crescimento Tire do seu caminho Pessoas que só te puxam pra trás Pessoas que são sanguessugas Não vale a pena O que que aconteceu aqui? O que não poderia ter ocorrido? O machado era emprestado Você já deve ter emprestado Bens a pessoas, né? Deve ter emprestado aí uma ferramenta Como no caso aqui era o machado Deve ter emprestado até o seu carro, né? Alguns vão até o extremo, né? Emprestam aí folha de cheque Emprestam cartão de crédito Enfim Emprestam nome pra fazer compras A outras pessoas Cada um, cada um, né? Mas... As experiências com relação a isso Nem sempre são boas Nem sempre são positivas E o que que aconteceu aqui? O machado caiu na água E não tinha como recuperar Só um milagre Por isso que o homem de Deus estava ali Olha Entenda uma coisa Talvez a ferramenta que Deus vai usar Pra você ampliar a sua tenda Pra você crescer Poderá ser Que nem seja seu Sim, poderá que alguém vá te emprestar Porque deseja ver o seu crescimento Acredita no teu potencial E aí Quando acontece aquela tragédia Aquele homem grita desesperadamente Era emprestado Como que eu vou devolver agora? O que eu vou fazer agora? E ele procurou o homem de Deus E Eliseu então disse Aonde você lançou o machado? Onde que ele caiu? E ele mostrou nas águas Mais ou menos o local E o homem de Deus atirou um pau E ali aconteceu um milagre Sabe por que aconteceu um milagre? Porque aquele homem estava com Em seu coração com interesa Ele no seu coração Estava trabalhando Com dedicação Com empenho Com integridade E com o objetivo de devolver O que emprestou O que foi emprestado Tá? Porque existem essas situações As pessoas nos emprestam E às vezes há casos Em que não recebe de volta Tá? Então é importante deixar bem claro Que se você pegou emprestado Devolva Não é seu Tá? Aprenda isso Porque isso é muito feio Só quem já emprestou Sabe o que eu estou falando E não teve de volta Né? Mas não era o caso aqui O homem se preocupou em devolver Ele sabia que aquela ferramenta Não era dele Ele reconheceu Ele demonstrou até gratidão Não A pessoa me emprestou Preciso devolver Tá? Não é meu Eu tenho que entregar de volta E Deus honrou a sinceridade Daquele homem Importante isso Deus honra aquele que caminha em sinceridade E Um milagre aconteceu O machado flutuou nas águas E puderam pegar de volta Veja Que interessante Esta palavra Deus deseja realizar milagres em sua vida É necessário Como eu já disse Você caminhar desta forma Você entender Que até a vida que nós estamos vivendo Não é nossa Ela está emprestada Sim Deus nos deu a oportunidade de viver O Senhor nos trouxe à existência E qual o objetivo dele Ter nos trazido à existência É nós na condição de ter vindo à existência E viver uma vida Que venha dignificar o nome do Senhor Porque um dia Ele vai nos chamar Um dia Nós vamos partir desse plano terrenal Para a eternidade E o desejo de Deus Que esta vida que ele nos emprestou Volte para ele Seja dele Seja eternamente com ele Esse é o desejo dele Então Compreenda o poder operante desta palavra E tenha certeza Que se você aplicar ela na sua vida Você vai desfrutar De uma vida de milagres De crescimento E com certeza Ouvindo pessoas Que são pessoas Que tem para te dar Tem para acrescentar a você Tá E vai te orientar E vai te dar bons conselhos E você vai triunfar Sobre todas as coisas Convido você a orar comigo Debaixo do poder operante desta palavra E tem a convicção Que você vai viver isso Que você vai viver isso Você quer viver? Quer? Então Este é o caminho Senhor Tu conhece as reais necessidades De cada pessoa que está me assistindo E debaixo do poder operante desta palavra Eu oro agora Alcança cada uma dessas pessoas Alcança cada uma dessas pessoas E que elas possam aplicar esta palavra em suas vidas Eu repreendo todo o mal Eu repreendo tudo quanto não provém Não procede de ti Senhor Toda enfermidade Todas as ações do inimigo Que caia por terra Ah Senhor Tudo aquilo que impede Esta pessoa de avançar Caia por terra Eu ministro a tua bênção em saúde Em nome de Jesus Eu ministro a tua bênção em paz Em nome de Jesus Eu ministro a tua bênção em prosperidade Amém? Deus abençoe Continue conosco Nos prestigiando E eu continuo te esperando Para estar conosco Ali na rua Teodoro e Gino Brandão 363 No nosso templo central Os nossos cultos são Todas as terças-feiras Às 14h30 Quintas e sábados Às 19h30 E aos domingos Às 19h Você pode também Se assim desejar Ir em uma de nossas igrejas Aí no bairro onde você mora Ou próximo a ele Tem uma igreja da família A Decã De portas abertas Para você Deus te abençoe Deus te guarde Programa Momentos de Meditação Apoio Cultural Estúdio de Beleza Nisse Lima Especializado em alongamentos Cortes Maquiagem Manicura E depilação 99987 0555 JJ Veículos Compra Venda Troca Consignado Financiamento Avenida Ricardo Teixeira 603 Andradas Tradicionar e Pizzaria Receba nossas delícias em casa 3731-5959 Ou 99222-9686 Biscoitos Come Come Visite nossa loja de fábrica E se surpreenda com a qualidade e variedade Rodovia MG 455 Bairro Barreira Tiãozinho Gessos Molduras lisas ou decoradas Florões Sancas e Forros Informações 3731-1735 Ou 99987-6460 Faculdade, Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais Informações e Matrículas 99986-6756 Salão cheias de charme de Nubia Paiva Agende um horário pelo WhatsApp 99952-8081 Avenida Mário Lanzane 654 99954-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-675-6